Olá amiguinho, tudo bem? A tia está com muita saudade de você. Vamos então para a nossa pergunta de hoje? E a pergunta de hoje é a de número 7. Muito bem, então vamos lá. E a pergunta de hoje é assim. O que são os decretos de Deus? Isso quer dizer que Deus controla todas as coisas que acontecem, tudo o que acontece, nosso grandioso Deus, nosso amado Deus está controlando tudo isso. Todas as coisas que acontecem mesmo, é bom e ruim. Deus tem um plano em todas as coisas para o nosso próprio bem, isso mesmo, para os filhos dele. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus tem um plano na sua vida e na minha vida. Tudo o que acontece colabora para esse plano perfeito que é tão amiguinho. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que mesmo que coisas ruins aconteçam, mesmo que alguma coisa não saia do jeitinho que você pense, Deus está controlando todas essas coisas. Não precisa ficar preocupado. No final, nós estaremos junto com o nosso Pai Celeste, morando com Ele, isso mesmo, vivendo, sendo amigos dEle, todos os dias. Tá bom? Então, essa nossa pergunta... Vou provar, então, com a tia. E a música de hoje é assim, Meu Deus é um Deus grandão, tá bom? E ela começa assim. Meu Deus é um Deus grandão, Meu Deus é um Deus grandão, Estou bem em suas mãos, Mais alto que o arranha-céu, Mais profundo que o submarino, Maior que o universo, Mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, Desde sempre foi assim, Como é bom saber Que Ele tem um plano para mim. Galerinha, e esse é o nosso grande Deus, que nos governa com o seu grande amor. Ele tem um plano para cada um de nós. Eu te espero na próxima aula, tá bom? Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho